A Caminho do Brega 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 Eu vi, eu vi, eita, eu vi a etiqueta, na calcinha da menina Eita, eu vi um babado, quase me acabo, de tanto olhar O Japãozinho da Cajúria, ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pode trater o gingado, mulher brasileira E o Japãozinho, ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pode trater o gingado, mulher brasileira E o Japãozinho E o Japãozinho Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, pirou de vez Pipi, pirou de vez Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eita, eu vi a etiqueta, na calcinha da menina E o Japãozinho Eita, eu vi um babado, quase me acabo, de tanto olhar Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pode trater o gingado, mulher brasileira E o Japãozinho Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pode trater o gingado, mulher brasileira Ela remexe com a mão na cabeça Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passe, nós se tromba, nós revoada Tu fazendo story, postando minha rocada Tu se faz de santa, mas eu sei que tá safada Se se faz de santa, dentro da Evoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passe, tromba, vai na revoada Tu fazendo story com a minha clope Me assustei com a sua cabeça De fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira Curtindo a noite, andar com as amigos Acho interessante que tu tá de volta Aproveita o momento, curte a vida Que a moção de luxo entra na Evoque Eu vou te levar, porra Trabalhada vai postar no Instagram Se não pegar com meus contratos Como eu vi o momento, foda Aproveita e faz o palcozinho Aproveita e faz o palcozinho E quando o pitch é do Escobar Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passe, tromba, vai na revoada Tu fazendo story, postando minha rocada Oi, eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio Citroën ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro De presente pra elas, um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa o bonde passar Quem tem fé em Deus, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós, só capa de revista Deixa o bonde passar E fecha com o iapão, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós, só capa de revista Deixa Oi, eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio Citroën ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro De presente pra elas, um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa o bonde passar Quem tem fé em Deus, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós, só capa de revista Deixa o bonde passar Que fecha com o iapão, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós, só capa de revista Deixa Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Tem forró, tem piseu, tem curtição, tem de manter Tem curuá, tem norrinho, tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem piseu, tem curtição, tem de manter Tem curuá, tem norrinho, tem as que brinca, as que não lê Bota pressão, bota piseu E o japonzinho da caixa Ai meu Deus do céu A medição do paredão, assim Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, menino Tem forró, tem piseu, tem curtição, tem de manter Tem curuá, tem norrinho, tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem piseu, tem curtição, tem de manter Tem curuá, tem norrinho Tem as que brinca, as que não brinca Ai meu Deus do céu Tem forró, tem piseu, o japonzinho da caixa Bota pressão, aumenta o som do paredão Cripo Cripo Tava perdido no brega, observando a danar Sem intenção de fazer nada De longe a novinha só peca, de quebra jogando arar E com cara de coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vídeo, perdeu Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandro arrubou meu coração Ela roubou meu coração Tava perdido no brega, observando a dona Sem intenção de fazer nada De longe a novinha sapeca, de quebra jogando arra E com carada e coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vídeo, perdeu Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo meu coração O malandro arruma o meu coração O novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Subiu a quebrada pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau O novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Tu subiu no voto pra sentar Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau O novinha, eu quero te ver contente Tem uma dona, uma dona dona E o japonzinho da cajuê O novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral O baile do Japão Tu vai sentar no grau Vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau Pra sentar, vai sentar Tu vai sentar no grau Vai sentar, vai sentar, vai sentar no grão E tu vai sentar no grão Bolaçando, balaçando, balaçando E a pauzinha, bota a pressão, bota a piseira E aqui na favela, pra sentar no grão E tu vai sentar no grão O novinho, bota a piseira, bota a pressão E o Japãozinho da Cachuíra Vai rebolando gostosinho pra mim E o teu chapado já boleu um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Cê tá com força, vai, é um macete O Japãozinho da Cachuíra vai lançar aquele modelo Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Parecia a tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor 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 E soca com carinho, bota a pressão E soca com amor E o Japãozinho da Cachuíra vai lançar aquele modelo E soca com amor Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safado Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safado Vai, entra na vara, vai, senta aqui na vara Vai, senta na vara, lá, bichinha safado E soca com carinho, soca com amor E o Japãozinho da Cachuíra Manda pros estrangeiros, menino Bora, cibora, bota a pressão, bota a pinzeira Vai rebolando o gostosinho pra mim Eu tô chapado, já do leio fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai no macetinho Japãozinho da Cachuíra, lança daquele modelo Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safado Ela fez bronze do fitinho, olha lá que pila, entra safado Vai, vai sentar na roda, vai, entra aí na roda, vai Senta na roda, bichinha safado Bota pra bater do paredão E a poça da cachoeira O rap dos paredão Beber sozinho eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra Beber sozinho eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra E me agarra, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe